E acompanhe vídeos exclusivos, transmissões ao vivo e muito mais. Rede Saúde! Rede Saúde! Farmácia Saúde tem farmácia popular! Rede de Farmácia Saúde! Medicamentos para hipertensão, diabetes e asma totalmente grátis! E mais, medicamentos com descontos especiais para rinite, osteoporose, anticroncepcionais, colesterol e fraldas geriátricas! Basta trazer sua receita e seu CPF! Rede de Farmácia Saúde! O melhor preço é aqui! Dia do Cliente! Nas lojas MM o mês inteiro é do cliente! Venha aproveitar! Smart TV Samsung quarenta e nove polegadas, Ultra HD 4K, só dois mil quatrocentos e noventa e nove e noventa ou duzentos e quarenta e nove e noventa e nove mensais! E não perca o Festival de Cozinhas Lojas MM! Cozinha completa com balcão de pia e lugar para forno elétrico e micro-ondas, só cinquenta e nove e noventa e nove mensais! Baixe o aplicativo Lojas MM, compre pelo celular e retire o produto na loja, na hora! Usuários do Transporte Coletivo de Apucarana, não use dinheiro! Utilize o cartão Passe Fácil! É mais rápido, fácil e muito mais seguro! Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal! A loja fica na rua Rio Branco 652, não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura! Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos! Mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete três um sete sete! Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa! Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa! Sete e vinte e sete, bom dia cidade! A Ferragens e Cia, com duas lojas mais perto de você! A loja nova ali na Avenida Aviação, no Jardim Trabalhista, Avenida Aviação sete sete dois, com índices para facilitar a sua vida, utilidade do lar, lazer, produtos de limpeza e jardinagem, materiais elétricos, eletrônicos, iluminação, os corredores todos separados por tipo de equipamento! E olha, é muito fácil para você comprar e você precisa! Leve o seu projeto, converse com o pessoal, atendimento especializado Ferragens e Cia! A matriz fica na Governador Roberto da Silveira, ali em frente ao viaduto João Paulo! Telefone trinta, trinta e três, quarenta e três, quarenta e cinco! Ferragens e Cia, agora mais perto de você! Ferragens e Cia Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar! Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas! Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor! Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra! Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais! No serviço Chevrolet é assim! De cuidado em cuidado, seu Chevrolet fica sempre em dia! E você ainda aproveita condições exclusivas como essa! Pneu Bridgestone, aro quatorze, por apenas seis vezes que quarenta e nove reais! E o balanceamento é grátis, a partir da compra de dois pneus! Aproveite! A vida é assim! De Chevrolet em Chevrolet, agente, acompanhe, comprove! Transito segundo eu passo a diferença! Informação! Bom dia, cidade! Entretenimento! Bom dia, cidade! A notícia do jeito que ela é! Bom dia, cidade! Bom dia, cidade! E a previsão do tempo! Oferecimento, empório, estampo, tecidos e malhas! Exatamente sete e meia agora, Silvinha, já estamos com dezoito graus em Apocanã, no céu! Muito claro! Tá claro que vai fazer calor hoje também! Vai, vai fazer calor sim! Nós amanhecemos com dezesseis graus, a temperatura, né? Já está aí nos dezoito e vamos atingir a casa dos vinte e nove graus hoje! Quarta-feira, com grandes variações nas condições do tempo no estado do Paraná! Entre as regiões oeste, sudoeste e a metade norte, áreas de instabilidade que se desenvolvem Entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, provocam chuvas nesta região Pra nós, tem uma previsão mínima aí de cinco graus, de cinco milímetros, né? Cinco milímetros de chuva pra hoje! Pode ser que chova de forma isolada, uma pancada de chuva aí mais pro final da tarde Já amanhã, o tempo, ele vai continuar muito instável no decorrer da quinta-feira Em todas as regiões do Paraná e existem aí chances de chuvas também pra nossa região Mesmo assim, as temperaturas não caem Mínima de dezessete, máxima de vinte e cinco Pode ser que amanhã chova, então, cerca aí de dezesseis milímetros ao longo do dia Ao longo aí da tarde de quinta-feira Depois disso, a instabilidade vai embora mesmo E o tempo permanece estável aí com temperaturas na casa dos trinta e três, trinta e um graus Durante a tarde essa semana E a primavera começa aí no sábado, né? No dia vinte e dois, às dez horas e cinquenta e quatro minutos da noite, oficialmente E a meteorologista, a Graziella Gonçalves, ela disse que a maioria das áreas do Brasil terão aí mais de... terão dias quentes, né? Com temperaturas... dificilmente as temperaturas vão baixarem nessa... nessa primavera E as chuvas, elas vão acontecer, mas de forma bem irregular Teremos aí uma primavera de calor forte, segundo aí a Graziella do Climatempo Nossa primavera será de calor, temperaturas elevadas e com chuvas atípicas Chuvas aí bem irregulares que podem, inclusive, prejudicar a agricultura Na nossa região, tempo segue aberto e os voos estão aí normalmente, todos os aeroportos estão operando Sete e trinta e dois, agora a previsão do tempo dentro do Bom Dia no oferecimento dos nossos parceiros do Emporio Estamp Atenção, bonezeiro! Saia na frente! Passe na Emporio Estamp, a única que tem ótimas oportunidades para você fazer bons negócios Bom, desse jeito tá em falta no mercado A Emporio Estamp recebeu vários lançamentos na linha esportiva e de telas mesh, sintéticos, camursas e tecidos diferenciados Tudo com preço abaixo do mercado Passe hoje mesmo na Emporio Estamp, Rua Jornalista José Cadela Balte, trinta e um, fone três um meia dois vinte e quatro zero zero Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo Sete horas e trinta e três minutos já, Cadu Fala pra nós aí como é que já tá fechando o mercado asiático Tá um imbróglio danado lá, essa briga, Estados Unidos-China Vai mais de dez anos pra se resolver isso Se fosse resolvido agora, imagina como é que tá E o dólar aqui no Brasil dando uma acalmada por conta da estabilidade que dá, pelo menos aí, com as pesquisas que estão acontecendo Bem lá na, em Tóquio, né, o índice Topix fechou em alta de um ponto quarenta e seis por cento nessa quarta-feira Já as bolsas europeias estão abrindo praticamente todas de forma estável A de Milão abrindo em alta de zero ponto zero três por cento A de Paris em baixa de zero ponto zero dois por cento Aqui no Brasil, a gente teve ontem o dólar fechando em alta de zero ponto quarenta e um por cento Cotado a quatro e quatorze O euro também fechou em alta de zero ponto setenta e dois por cento Cotado a quatro e oitenta e seis O peso argentino fechou em alta de zero ponto dez por cento Cotado a dez centavos de real A Bovespa fechou o dia em alta de um ponto noventa e nove por cento Com setenta e oito mil trezentos e treze pontos Os bitcoins fecharam em alta de zero ponto treze por cento Cotados a seis mil trezentos e vinte e quatro dólares Sete horas e trinta e quatro minutos agora Bem-vindos de volta ao Bom Dia Cidade A gente vai trazer pra você daqui a pouquinho Uma entrevista com o Caio Fábio do Sesc Pra gente falar sobre o... A trigésima sétima edição da Semana Literária Sesc Paraná Que dessa feita também está acontecendo aqui em Apucarana Movimentando a galera aqui no Sesc da nossa cidade Bom Dia Cidade Jornalismo de Conteúdo Silvia, tivemos a visita de um ouvinte logo cedo por aqui Parece que encontrou algo perdido por aí Isso mesmo, a Patrícia, ela mora aqui na região do vinte e oito E ela veio, agora é pouco, aqui na rádio Pra avisar que ela estava caminhando nessa região Fazendo as atividades físicas Quando encontrou um cachorrinho Que acompanha as redes sociais, está vendo aí agora A foto do cachorro Parece um chitzo, né? Ele tem os pelinhos caramelo com branco É macho e estava na região aqui do vinte e oito Ela acabou de encontrar esse cachorrinho A gente tem o contato aí da Patrícia Quem aí, de repente, tiver informações de uma família que esteja procurando Quem, de repente, nem percebeu ainda Porque isso acabou de acontecer Liga aqui na rádio que a gente tem o contato da Patrícia É um chitzo branco aí com caramelo Branco com caramelo Lindinho o cachorro Lindo, lindo, muito bem cuidado E é macho e estava perdido agora de manhã aqui na região do vinte e oito Pois é, parece que foi tosado recentemente Você sabe que foi feita uma pesquisa Dizendo que o chitzo, que é um dos cachorros mais inteligentes Entendem exatamente a expressão do ser humano Exatamente Ele estava, inclusive, muito quietinho no colo Ali da outra pessoa que está acompanhando a Patrícia E eles estão cuidando muito bem, viu gente? Mas eles estão procurando o dono desse animalzinho Sete horas e trinta e cinco minutos agora Vamos participar aqui com o Bom Dia Cidade Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações pra vocês Também atualizando o caso que aconteceu O que estão acontecendo em nossa região A gente vai falar sobre uma arrecadação de brinquedos Que o Lar de Sagrada Família está fazendo Na verdade, a Educa está fazendo essa arrecadação de brinquedos também Tudo isso a gente vai trazer pra você ainda hoje Dentro do Bom Dia Cidade Bom Dia Cidade Entrevista Às sete e trinta e seis Vamos conversar com o nosso amigo Caio Fábio do Sesc Na verdade, parceiro, né? O Sesc é parceiro aqui da noventa e oito FM também Caio, bom dia Como é que está o andamento da trigésima sétima semana literária Aqui em Apucarana? Bom dia, César Bom dia a todos os ouvintes da rádio Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês Em nome da nossa gerente local, né? Andréa Patrícia Rinaldo Estamos bem, estamos correndo bem Iniciamos segunda-feira Recebendo Evolução, Chamberlain, São José Já foram um total aí de mais de seiscentas pessoas atendidas em dois dias Estamos com palestras, oficinas, espetáculos, mediações Tudo correndo muito bem Com muitas atividades culturais Dentro dessa semana, dezessete a vinte e um de setembro Pois é, e dessa feita ainda ontem Conversando com o Andréa e com vocês também lá no Sesc Percebemos e foi também aí muito palatável Ver que no primeiro dia houve um recorde de suas participações Temos algumas imagens que foram feitas Até pela própria organização do Sesc No primeiro dia também, ontem passei por lá Também fiz alguns vídeos que vocês podem acompanhar Essa dupla da Regina e do Júlio, do Zamper Foi um espetáculo também, né, Caio? Isso, o pessoal da Cia Sansa Croma Veio lá de São Paulo Eles têm um trabalho de interculturalidade muito legal Pra falar sobre músicas do mundo E principalmente da cultura africana Então colocaram as crianças pra dançar, pra cantar Pra tocar em instrumentos diferentes Conhecerem objetos culturais diferentes Foi uma festa lá no Sesc Record de público e recorde de livros vendidos também Nossa feira vendeu muito bem Davi dos Livros, que é a distribuidora que está lá conosco Vendendo muito bem Agradecendo a parceria dele mais uma vez aí também Bacana Muito bacana Bom, nos vídeos que vocês podem ver A interação que o pessoal ontem fez com alunos Aqui em Apucarana Alunos, alunos da Rede Municipal também Vamos passar por lá, Caio, tá? Essa programação Vocês também estão indo pra escolas Para universidades de Apucarana Saindo do Sesc, levando aí a semana até o local Isso, a programação é completamente gratuita Se há ainda alguma escola do município também Que deseje participar Liga pra gente lá no Sesc Trinta e três aro oito Nós estamos com atividades infantis Quarta, quinta e sexta-feira Período da tarde Estamos recebendo escolas hoje sim Escolas públicas, escolas-feiras da cidade Estamos com a parceria no período da noite também Terça e quinta-feira Ontem foi na FAP Faculdade de Apucarana Estivemos com os acadêmicos de pedagogia Quinta-feira estaremos na Unespar Agradecer os diretores, os coordenadores Que abriam as portas pra nós Vamos mais uma vez lotar lá os auditórios E vamos fazer mais uma vez eventos muito bons Abrindo espaço pros escritores de Apucarana Abrindo espaço pros escritores do Paraná E abrindo espaço pros escritores do Brasil O Caio ontem conversando com o casal A Débora e o Júlio Eles que fazem muito aqui a Serra São Paulo E também viajam muito Caribe, Cuba Fazendo festivais e fazendo cultura por lá E trazendo a cultura, enculturando, né? Fazendo esse intercâmbio de cultura Eles disseram que de fato tem aumentado Graças a Deus Principalmente as crianças Nas crianças O interesse pela cultura Pelo livro Que seja ele o livro didático Uma forma de brincadeira Com imagens, enfim Fazendo essa interatividade Vocês percebem isso no Sesc também Eu percebi um boom muito grande Do ano passado pra esse ano Com relação a isso aqui em Apucarana Sim, a princípio Primeiro por esse recorde de venda de livros No primeiro dia já, né? Tem se aumentado muito o desejo Da leitura orgânica Pegar o livro na mão Olhar E também a questão da ilustração Ajuda muito Quanto melhor for o ilustrador Também é melhor pra literatura infantil Nós estamos no Sesc Com a coletânea Sesc De contos infantis Inclusive estamos sorteando lá no Sesc Para as escolas que estão indo Pra você professor também da rede Você que quer conhecer um pouco Da literatura infantil Que o Sesc publica Só chegar lá na nossa sala de leitura E vamos estar Colocando à disposição Para se também contar Essas histórias Lá na escola onde você dá aula Pois é Sete e quarenta agora Para as professoras E para os professores Para os diretores E diretoras aí Das escolas municipais Então também fica essa dica Para as escolinhas Que existem aqui em Apucarana Façam contato com o Sesc A programação pra hoje Do Sesc Repetindo, é claro O sucesso Com tudo que está acontecendo Depois de ontem à noite Que tivemos lá na FAP Caio Isso César A programação de hoje Quero divulgar especialmente Para todos Que estão nos ouvindo agora Estaremos com um espetáculo musical Oito horas da noite Lá no Sesc Com a cantora Ana Paula da Silva Ela vai estar Fazendo música popular brasileira Vai estar tocando música de raiz E também músicas autorais dela Quem gosta de viola Quem gosta de violão Gosta de ouvir uma boa voz Uma boa voz cantada Pode ter certeza Que vai adorar Estar lá com a gente O espetáculo é gratuito Eu tenho certeza Que todo mundo que quiser ir Vai ouvir boa música Vai gostar de estar lá conosco Hoje, quarta-feira Dia 19 de setembro Às oito horas da noite Lá no Sesc Show com a cantora Ana Paula da Silva Já gravou o DVD Já tem mais de seis álbuns Já contou com vários artistas Renomados aqui Procura um pouquinho dela Aí no Google Joga aí E tenho certeza Que o pessoal Vai adorar ir lá Ouvir o espetáculo dela Lá no Sesc Hoje à noite O Caio Logo na entrada Ali do Sesc No hall de entrada Nós temos ali Uma exposição Na verdade Alguns textos Pregados na parede Que é do nosso amigo Caio também Né? Isso Os textos ali As poesias do Caio Isso Estamos com a exposição De literatura Dátilopoesia do Caio É um muito show Quando eu vi essa ideia dele Achei espetacular Ele escreve Pequenos poemas Na máquina de escrever mesmo Então trazer Essa questão De Vintage mesmo Sabe? Aquela questão De você pensar No antigo Mas com ideias Do agora O Caio fazendo Poesias Na máquina de escrever A gente Digitalizou isso E colocou lá Em 3 metros Por 3 metros Na entrada do Sesc O pessoal pode estar Indo lá ver É Maravilhosa As poesias do Caio Para você que está Nos assistindo agora Você nosso amigo Ouvinte Espectador Você pode verificar A carona do Fábio Com aquela barba dele Normal Caio um abraço Bom dia para você Já esteve aqui com a gente Logo como estava começando Se encontrar o Caio Pela rua Fala Dá uma poesia aí Ele sempre tem umas Umas e outras no bolso E são essas Das fotografadas Sim Só pedir que ele tem lá Muito bacana E aceita desafio também Faça uma poesia Sobre tal tema Ele faz na hora De repente Literalmente falando Caio obrigado Para a tua participação Por aqui Um abraço A Andréa A Dânia Todo mundo que está Organizando por ali A gente vai continuar Acompanhando parceiros Do Sesc E da cultura de Apucarana Que somos também Muito obrigado Muito obrigado a rádio Obrigado César Mais uma vez Pelo espaço aberto Em nome da gerência Andréa Em nome de todo mundo Que está lá no Sesc Muito bem Conversamos aqui com o Caio Fábio Que é músico Vai estar também ali No Fimudap Né Caio? Opa Vou estar lá como jurado Fui convidado dessa vez Fiquei muito honrado Muito feliz com o convite Estaremos lá Parada dura hein Daqui a pouco a Silvinha Vai falar Meu são mais de cinquenta Músicas autorais Para serem julgadas Assustei a hora Que eu vi a quantidade Mas vai ser gostoso Vai ser bacana Um abraço Caio Um abraço para o Andréa O pessoal do Sesc também A todos vocês Que estão participando aí Da trigésima sétima edição Da Semana Literária Bom dia cidade Um jornal moderno E bem informado Silvinha vamos emendar Já falar do Fimudap Por aqui E vamos falar Das cinquenta e cinco canções Quer dizer Não vamos ter como falar Das cinquenta e cinco canções Ficaremos até amanhã Serão três dias Para acontecer tudo isso Né Silvinha Começa já nessa sexta-feira Isso Começa já nessa sexta-feira Às sete da noite Segue até sábado e domingo Dia vinte e dois Vinte e três Né Ali no Ciro Teatro Fênix A quarta edição do Fimudap Dessa vez São cinquenta e cinco músicas Que vão concorrer A entrada é franca E os convites Devem ser retirados Nos dias das apresentações A partir das dez Seis da tarde Lá na bilheteria Do Cine Teatro Fênix Serão então Vinte e oito apresentações Na sexta-feira Vinte e sete No sábado Além das que forem Classificadas Para grande final do domingo Cerca de vinte canções Vão se apresentar novamente No domingo Quando a gente então Vai descobrir Os candidatos Que vão ganhar aí Os primeiros lugares O tema deste ano É livre E a partir das sete Da noite Sexta-feira Você pode acompanhar Então o Fimudap O primeiro lugar Deste ano Vai ganhar mil reais Mais troféu Segundo lugar Quinhentos reais Mais troféu Terceiro lugar Troféu e violão Quarto lugar Trezentos reais Quinto lugar Tem troféu também Tem premiação Para melhor intérprete Enfim É um festival muito bacana Que acontece neste final de semana E lembrando que a entrada é gratuita Muito bem Serão distribuídos os ingressos Uma hora antes do festival Porque serão cinquenta e cinco músicas Imagina que o Cine Teatro vai estar lotado Então as cadeiras são numeradas O pessoal chega lá uma hora antes Para poder pegar os ingressos Para ter chance de escolher O melhor lugar ali também Até dá para fazer isso Dá para fazer isso Lembrando que vai Que será também respeitado A capacidade limite do Cine Teatro Que são aí de quatrocentos e oitenta lugares Então se você quer um lugar legal Chegue a partir das seis da tarde Já pode retirar ali o ingresso E escolher o seu melhor lugar Muito bem Sete horas e quarenta e seis minutos Agora Mery Pichelli será jurada também Mery Pichelli será jurada É muito bacana É muito legal esse evento Vai lá Mery Pichelli estará julgando Essas cinquenta e cinco canções também Você vai acompanhar a transmissão A gente vai colocar um link Lá do Facebook No Facebook da noventa e oito FM Da transmissão dos três dias do festival No Facebook Certo? Você vai acompanhar também Poder assistir Também você que não puder ir ao Cine Teatro Vai poder acompanhar também aí Dessa forma onde você estiver Tanto aqui Também lá em Santa Fé A galera de Maringá Vem para cá também Pessoal do Londrina Vem também para assistir o FEMUDAP Na verdade Traz gente de toda a região Não é um festival de música católica Ou evangélica Não é um festival de música A mensagens E a músicas populares Inclusive Exatamente Por categorias Dá para você escolher A música mensagem Ou a música popular brasileira Então você Quem está participando Não é apenas Vamos lá É pessoal católico Não Quem tem música mensagem Não é religioso não É música mensagem E música popular brasileira Resumindo Música boa Que vai agradar aí o seu ouvido Muito bacana Legal Graças a Deus né Caio Que foram dividiram aí Separaram por categorias Não é fácil você contrapor Uma música gospel Com uma música popular É difícil demais aí As categorias Sete quarenta e sete agora Bom dia cidade Jornalismo de conteúdo Ainda se falando em cultura Cadu Tivemos uma visita interessante E belíssima Aqui na novento e oito Essa semana também Sim tivemos a visita de modelos Que participaram do concurso Paraná VIP Paraná Model Da VIP Fest A gente teve aqui a visita Da Jéssica Silveira Que foi eleita aí A Miss Paraná Moda Turismo Também a Gabriele Binelli Miss Paraná Model Infantil A gente também teve a visita Da Ana Carolina Que é lá de Mauá da Serra Ela é Miss Team 2018 O Paulo Ricardo Que foi eleito Mister VIP Fest Mister Paraná Model 2018 Também a Sabrina Ribeiro Princesa Apucarana VIP Fest 2017 Paraná Model 2018 E a pequenininha Gabriela Bispo Que é a princesa VIP Fest Miss Paraná Model Mirim 2018 Com seis aninhos de idade Eu conversei com a Jéssica Uma das meninas Que eu acabei conversando E a Jéssica falou pra gente De mais essa premiação Mais esses concursos Que ela participou E acabou sendo eleita a Miss Bom dia Cadu Bom dia ouvintes Então o coração já tá a mil Com a preparação pro Brasil Já venho me preparando E treinando Já faz mais ou menos um ano Junto com a produtora VIP Fest E a gente espera que seja Que a gente traga um bom resultado Pra nossa cidade Que a gente consiga trazer Um título legal aí Pra Apucarana Você já tá acostumada A tá sempre na passarela Tá desfilando E conquistando títulos né No último sábado Você conquistou mais um E desde quando você desfila Desde quando despertou em você Esse interesse pela moda Eu comecei muito nova Eu comecei desde os meus Treze, quatorze anos Hoje eu estou com vinte e cinco Pra vinte e seis anos né Então eu já tenho uma carreira aí Já bem, bem sólida Já caminhei já por Por muitas Por muitas agências E por vários concursos de missis Então eu já é Eu já faço muito Já faz muito tempo Já que eu já Já faço isso Então Pra mim é um pouco mais tranquilo Mas ainda assim Sempre bate aquele nervosismo Aquela Aquela emoção É sempre É sempre igual Nunca muda assim A gente sempre Fica com o coração na boca Hoje você está sendo agenciada Pela VipFest né E Para as meninas Que estão ouvindo você Que tem vontade De iniciar Qual o recado Que você passa Qual o incentivo Que você passa Ah Eu Eu falo para as meninas Ligarem para a gente Para o pessoal da produtora Para os responsáveis E entrarem em contato Com eles Porque nós não somos Uma agência de modelo Em si Nós somos uma produtora Dentro dessa produtora Os pais também Para estarem cientes A gente prepara as meninas A gente não simplesmente Bota elas para participar De qualquer concurso Ela tem toda uma preparação Antes Assim como eu tive Uma preparação Eu ganhei o meu título Ano passado Em 2017 No teatro No Cine Teatro Fênix Ah E esse ano Desde o ano passado Até esse ano Eu fui preparada Pelo Alex Young Que é o produtor de São Paulo Que veio para estar passando As dicas E Para ensinar mesmo Como é que Como é que vai funcionar Lá em São Paulo Porque lá é um concurso A nível nacional E depois Quem sabe O internacional também Mas Eu indico sim Para que os pais Entrem em contato Com a produtora Porque É uma grande oportunidade De realizar o sonho Das filhas E dos filhos dele também Porque a gente trabalha Tanto com meninas Quanto com meninos também E os infantis E crianças também 7h51 Você conversou com a Sabrina também A Sabrina já participou De vários concursos Aqui em Apucarana A Sabrina também Já participou De vários concursos E foi eleita Princesa Do Apucarana Vipfest E ela também falou Com a gente Sobre Essa oportunidade De estar disputando Um título de Miss Isso Mas Eu tive vários outros títulos Mas com a Elaine Eu cheguei Ganhando o título Primeiro de Princesa Apucarana Vipfest Então esse é o primeiro título Que você acabou ganhando É Da Vip sim Mas você já disputou Outros concursos então Sim Já Vários E como foi para você Estar recebendo esse título Ah Fiquei Sem reação na hora Porque eu não imaginava Que eu ia ganhar Ah Eu fiquei alegre Ficou alegre E qual a expectativa Que você tem agora Para o futuro Outros concursos que virão Ah Então Estou querendo Para o Miss Brasil Ano que vem Eu estou me preparando Tudo certinho Então Agora você inicia Um período de preparação Para o ano que vem Estar disputando O título nacional Isso Você é aqui de Apucarana mesmo? Aham Qual a sua idade? Quinze Quinze anos Estuda Estudo Então primeiro ano E qual o sonho Que você tem aí De repente Se não der certo Como Miss Qual o sonho Que você tem? Ah Eu estou dando uma estudada ainda E qual o seu rock? Ah Eu gosto de desfilar De dançar De um monte de coisa E que as meninas Que vão estar disputando lá O Brasil Agora Nos dias Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Que você poderia falar Para elas Desejar para elas Já que você se imagina Lá também O ano que vem Ah eu desejo Boa sorte para elas Porque deve ser Meio tenso Lá na hora E tal E como você chegou Até a VIP Como foi Para poder estar Trabalhando com a Elaine Com o pessoal E você recomenda Para quem está Querendo começar? Então É que a Elaine Foi Atrás Entendeu? Aí eu entrei Para ver Mas eu recomendo Sete e cinquenta e três Quando é que vai ser mesmo Aí Cadu? Dias vinte Vinte e um E vinte e dois Né? As meninas Estão É vinte e um Vinte e dois Vinte e três As meninas estão Indo aí Para São Paulo Para estar disputando aí Então Esse concurso Em nível Nacional Estão indo A Jéssica Né? Que está indo Para disputar Um Nacional E também está indo Com ela Ana Caroline Que é lá de Mauá Da Serra A Sabrina Que a gente acabou De ouvir Ela ainda vai se preparar Para o ano que vem Está disputando também Aí o Nacional Né? As meninas aí Que disputaram O concurso Miss Paranamodel VIP Fest Abraço para a Elaine Para o Black Que tiveram aqui na rádio Trouxeram as meninas E foi muito legal A visita Delas Aqui na rádio Inclusive Das pequenininhas As criancinhas Que é muito É muito legal Você ver criancinha Está disputando aí Concurso de Miss E o quanto elas Ficam empolgadas Com essa Situação Daqui a pouco No blog da 98 Vai estar tudo disponível Lá As fotos das meninas Do mister também Vai estar tudo disponível Para você ver de perto Quem são essas crianças E essas pessoas Que disputaram aí O concurso Bom dia Cidade Notícia Com seriedade Faltando sete minutos Agora para as oito da manhã Seis para as oito da manhã Silvinha Uma ação bacana Que a Educa está realizando E todo mundo pode colaborar Silvinha Todo mundo pode colaborar Porque praticamente Tem quase Tem muitas pessoas Que possuem brinquedos Que podem doar E estado Bom em casa A Aida vai falar com a gente Sobre a importância Dessa ação O quanto importa Uma doação Para a Educa E também Para o Lar Cega da Família Bom dia Dá um Google Procura Educa Edular Sagrada Família E do Jampaz Estamos numa campanha Para arrecadar brinquedo Para as nossas crianças E também Para esse bazar em especial Que é o bazar Que faremos No próximo dia Seis de outubro Que antecede O dia das crianças Que colocaremos Brinquedos lá Preços assim Muito baratinho Para que todas As crianças Possam adquirir Então Reiteramos Pedimos Você que tiver O seu brinquedo Em casa Claro Que esteja sim Em boas condições Que possamos Prepará-lo Para que outras Crianças Possam usar Então Traga pra nós Estamos aí Recebendo as doações Pode levar Na Educa Ou no Lar Sagrada Família Ou pode nos ligar Ligar nas entidades Que nós mandamos Buscar Então Nos procure Estamos realmente precisando É um bazar especial Um bazar onde trabalhamos Para realmente levar Esse bazar É o bazar que levamos Trabalhamos para levar A alegria Para nossas crianças Então Contamos com você Traga sua doação Ligue pra nós Nós vamos até ir buscar Para que possamos No dia das crianças Está levando aí Alegria Para muitas crianças Tem Bom É uma ação interessante A gente acompanha Todos os meses Ali o bazar Que eles fazem Por exemplo Com isso que é arrecadado Por exemplo Também É isso mesmo No dia 6 de outubro Que é o que antecede O dia das crianças Vai acontecer esse bazar Com preços de brinquedos Que serão imperdíveis E é preciso então Dar o apoio da população Para doação também Para que esse bazar aconteça E além disso Além do bazar Os brinquedos também Serão destinados aí ao lar Que tem muitas crianças Que precisam do nosso carinho Do nosso ajuda O telefone da Educa Para quem quiser ligar De repente não pode ir lá entregar A Educa vai lá buscar O telefone é 3423-1488 E do Lar Sagrada Família É 3423-9623 Você que tem o brinquedo em casa Ajude essas instituições Porque eles fazem um trabalho Fantástico aqui em Apicarana Sete horas e cinquenta e sete minutos Vamos lá para a escola Luiz Carlos Prestes A escola municipal aqui de Apicarana Que realizou uma ação de blitz Lá com os alunos Estamos na semana do trânsito Quem fala com a gente Sobre esse trabalho que foi realizado Você que está nos acompanhando agora também Temos o material em vídeo Para você também assistir Você é espectador do Bom Dia Cidade Sou a diretora da escola Luiz Carlos Prestes Nesta sexta-feira Nossos alunos fizeram a blitz educativa Para encerrar o projeto Cidadania para o Trânsito Um projeto da AMI Juntamente com a Guarda Municipal Que visa a formação de cidadãos conscientes no trânsito Esse projeto foi desenvolvido Em todas as escolas municipais de Apicarana Onde tivemos grande empenho Das professoras, alunos e de toda a comunidade Nessa blitz Os alunos orientavam os motoristas Sobre o uso do cinto de segurança De atender o celular enquanto dirige Da cadeirinha para as crianças E no final os alunos davam um panfleto Sobre a dengue Junto com o repelente caseiro E a receita do repelente Foi uma atividade muito significativa Para os alunos Pois puderam colocar em prática O que aprenderam na sala de aula Sete e cinquenta e oito agora Parabéns aí a professora Sandra Aos alunos, a iniciativa Aos pais principalmente que apoiam Essa iniciativa e esse trabalho A Guarda Municipal que está fazendo um trabalho bacana Sobre o trânsito nas escolas A semana do trânsito que continua Nécio, inclusive nessa sexta-feira Tem um evento bacana aqui na Praça Rui Barbosa Toda a comunidade é convidada a participar Exatamente, nessa sexta-feira A partir das nove da manhã Tem atividades aqui na Praça Rui Barbosa A Polícia Militar, a Guarda Municipal Enfim, muitos eventos serão realizados Em relação aí a essa semana Que nós estamos comemorando A Semana Nacional do Trânsito Isso é importante que os motoristas Criem cada vez mais consciência E esse trabalho que é feito com as crianças É fundamental Porque são as crianças Que vão melhorar aí a nossa situação E que vão cobrar inclusive dos pais Que respeitem a sinalização Sete horas e cinquenta e nove minutos agora Olha, é importante a gente falar Dar um recado do Padre Pedrinho Alô Padre Pedrinho, bom dia Padre Pedrinho que é muito conhecido aqui de Apucarana Ele está lá em Santa Fé E pede pra gente dar um recadinho aqui E pra os ouvintes lá da cento e seis ponto cinco Lá também de Santa Fé Que todas as manhãs Acompanho também o Bom Dia Cidade por aqui Nós teremos na sexta-feira à noite Às nove e meia da noite Um debate com os candidatos à presidência da República Que será promovido pela Igreja Católica A CNBB estará promovendo esse debate Que vai acontecer direto lá de Aparecida Certo? Acontece na sexta-feira à noite O Padre Pedrinho faz um convite pra você de Apucarana Você da região ali também de Santa Fé Você da região norte, noroeste Então você também acompanhe Eu também vou colocar um link Dessa, desse debate Direto no site da novento e oito Melhor, no blog da novento e oito Pelo Facebook, né? Pra você também poder acompanhar isso Também será retransmitido aí pela cento e seis ponto cinco Certo? Então a gente vai estar trazendo tudo isso pra vocês também Essa semana é importante Esse momento político que nós estamos passando Que você tire as suas dúvidas Tire todos os seus aí Os seus problemas com relação a isso Infelizmente ou felizmente Somos obrigados a votar E temos que fazer algo Pra além de ficar reclamando nas redes sociais Então a gente pode tirar um pouco de dúvida disso Nesses debates Então a igreja participando disso também Colocando o dedo na ferida Trazendo os presidenciáveis para participar do debate Na sexta-feira às nove e meia da noite Ao vivo lá da TV Aparecida Bom dia cidade Notícia com seriedade Oito horas e um minuto agora Agora fechando o Bom Dia Cidade por aqui A gente vai acompanhando esses e outros casos Que estão acontecendo por aqui também No blog da novento e oito você tem essas e outras informações Aquilo que está acontecendo também de última hora Atualizado pra você A notícia na dose certa aqui na novento e oito Bom dia cidade Jornalismo de conteúdo Cadu Silvia bom dia Bom trabalho a vocês Bom dia Uma ótima quarta-feira pra todos nós Bom dia Um abraço O show continua com o Bom Dia Novento e oito Com a boa comunicação por aqui também Já no Bom Dia A gente vai pro nosso café Nosso puxadinho por ali Tome café com a gente E a gente se fala de volta amanhã E durante o dia também Nas edições do Repórter Novento Tenhamos todos uma ótima quarta-feira Juízo Até daqui a pouco Tchau Você ouviu o Bom Dia Cidade De segunda a sábado Das seis e cinquenta Às oito horas